Olá pessoal tudo bem com vocês então hoje estou aqui com mais um vídeo para vocês e o vídeo de hoje é muito especial porque vocês pediram muito este vídeo que é o tag mostra teu iPod então se vocês querem ver o meu iPod venham comigo então este aqui é o iPod ele está ligando ainda ele é o iPod 5ª geração C ele é a corzinha azul e com a fotografia do meu amor então agora vou só explicar um pouco porque é que eu quis o iPod antes de mostrá-lo mesmo então quando eu comecei o canal nós ainda não tínhamos a câmera para gravar assim os vídeos como temos agora então como eu conheci o iPod e vi que ele era muito bom para filmar e para além de outras coisas boas que ele tem eu decidi que gostava de ter o iPod portanto os primeiros vídeos do canal são feitos com o iPod vocês podem ver então agora sem mais demoras então agora sem mais demoras vamos lá ver o meu iPod então fala este aqui é o meu iPod como eu disse ele é o azul havia várias cores mas claro que escolhi azul e vou mostrar assim rapidamente como é que ele é por fora ele tem aqui a câmera traseira o microfone o microfone o flash a antena da internet isto é uma antena o simbolinho da Apple aqui deste lado não tem nada deste tem o botão do som o botão de ligar tem aqui o botãozinho que é muito conhecido então vou ligar esta a minha fotografia de fundo a minha fofura e agora vocês vão ficar a saber qual é a minha senha mas não faz pronto então este aqui é o meu iPod agora a fotografia que eu tenho de fundo assim agora sou eu com o meu kit do Frozen que ele já apareceu aí e estas aqui são as aplicações que já vêm com o iPod que são calendário, fotografias, câmera, relógio, mapas, vídeos, notas, lembretes, bolsa, Game Center, iTunes, App Store, aquilo que eu não sei o que é, definições, música e depois aqui tenho o YouTube não é claro que nós tínhamos que ter o YouTube com o canal no YouTube, tínhamos que ter o YouTube e depois aqui esta aplicaçãozinha que eu tenho aqui que é o meu Remote porque como nós temos o meu na televisão isto é como se fosse o segundo comando de televisão dá para controlar o meu com esta aplicação, muito giro agora eu vou passar para esta barrinha daqui então aqui eu coloquei a meteorologia que também vem com o iPod, mensagens, safari e o Viber pronto, é aqui, depois vocês podem ver, nós atualizamos com várias coisas agora vamos passar para este lado, é só assim eu ponho tudo em pastas, eu não consigo deixar as aplicações assim jogadas para aí eu ponho tudo em pastas, eu vou com tudo então esta primeira pasta chama-se Utilitários onde eu coloquei Calculadora, iBooks, Dicas, Podcasts, que não sei o que é Encontrar, que é para encontrar outros aparelhos Apple, Saúde e Mail Cloud depois eu vou mostrar os meus jogos, eu tenho mais jogos no iPad do que no iPod, aqui eu só tenho os que eu falo de jogos mesmo tenho o Solar Auk, que é para, é, tem a ver com o sistema solar tenho a aplicação do Furby, tenho a Toca Tailor da Toca Boca, é muito giro mesmo este jogo depois tenho o Toca Kitchen também, que é da Toca Boca também para cozinhar e tenho a aplicação Furby, bom agora vou mostrar a social, agora na parte social eu tenho um e-mail, contactos, amigos, Instagram o nosso canal tem a página do Instagram, tem o Messenger por causa dos chats instantâneos do canal nós também temos um chat e o Facebook por causa da nossa página de Facebook, foi verificada depois tenho o FaceTime, agora vou mostrar esta parte que muita gente queria que mostrasse os editores que eu uso, porque muitas pessoas perguntam qual é o editor que eu uso então é assim, o editor que eu uso para este canal é o Movie Maker mas vídeos mais simples, eu às vezes uso o iMovie, que é este aqui depois eu tenho o Dictaphone, que é para gravar vozes, GoPro, por causa da nossa máquina GoPro e o Multiframe então pessoal, foi este o vídeozinho a mostrar o meu iPod agora vou mostrar as capinhas do meu iPod mas antes quero mostrar a caixa a caixa do iPod é muito bonita esta aqui, muito bonita e só para informar que o iPod trouxe uns fones no momento não sei onde é que são os meus e traz também uns autoconhezinhos agora vou mostrar as minhas capas do iPod eu só tenho 3 capas, porque eu troco de vez em quando mas não troco muito, eu já gravei um vídeo a mostrar as capas mas eu vou mostrar rapidamente eu comprei num site que é o Mini in the Box muito bom então eu vou mostrar, eu tenho duas capas assim duras tenho uma de silicone esta capinha aqui, que é do Adventure Time que eu gosto muito esta aqui depois tenho esta, que é a minha capa preferida que é como imitar uma câmera aqui, muito bonita também e tenho esta capinha aqui de silicone que é a que protege mais o iPod tenho aqui esta parte do botão muito bonita eu vou colocar agora uma capa vou pôr esta aqui fica muito lindo mesmo aqui e só para dizer que eu guardo todas as minhas capinhas aqui as do iPod e as do telemóvel tudo aqui então pessoal, foi este o meu vídeo o tag mostra-te o iPod espero que tenham gostado não se esqueçam de deixar o vosso se inscrever no canal e de visitar as nossas redes sociais um beijo para vocês e tchau 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 Tchau